Quem conhece um pouquinho sobre eletricidade industrial sabe que a maioria das conexões em tomadas industriais são feitas usando aqueles plugues convencionais como este ó, que tá aparecendo aqui, certo? Agora, o que você acha de substituir essa conexão aí por uma outra conexão inovadora? Desse tipo aqui ó, que possui montagem e desmontagem bem simples assim ó, e elimina a possibilidade de um choque elétrico e mau contato. Além de ser mais compacta e por um preço bem melhor. Galera, a Vago acabou de lançar aqui no Brasil a linha de conectores 832, que já de cara serve pra muita coisa, mas particularmente eu achei uma excelente opção pra substituir os plugs industriais, né? E separei aqui ó, 5 motivos pra te explicar o porquê. A primeira vantagem observada foi a dimensão reduzida desse terminal, porque ele possui menos da metade do tamanho de um plugue convencional. E ó, não se engane pelo tamanho, meu amigo, pois além dele possuir 4 bornes de entrada, ele suporta cabos de até 25mm e correntes superiores a 76A. Ah André, mas só tem pra 4 bornes aí? Não, não, você encontra também modelos com 2, com 3 e com 5 bornes pra comprar. Vai da sua necessidade, tá? A segunda vantagem observada foi a rapidez da instalação. Veja que eu necessito apenas de um decapador de cabos e nada mais. Nem a chave de fenda a gente vai ter que usar aqui. É só decapar na dimensão recomendada, na lateral do conector, que é 19mm, você levanta a alavanca, conecta o cabo e baixa a alavanca. Pronto, ó, esse conector aqui ó, traz uma redução de mais de 90% no tempo de instalação. Isso é top pra caramba, né? Bom, a terceira vantagem observada foi a facilidade de conexão e desconexão. Notem aqui ó, que pra conectar basta apenas eu fazer esse encaixe. E pra desconectar eu preciso apenas apertar essas travinhas laranjas na lateral e puxar o meu conector. Ah, e essas travas laterais evitam uma desconexão acidental, olha só. Não solta nem pro resabrado. Já a quarta vantagem observada foi a segurança, viu? Ele é todo isolado e a gente não tem acesso aí às partes vivas, que são esses pininhos energizados aqui dentro. Além disso, esses conectores são livres de mau contato e não permitem de forma alguma a inversão de polaridade, pois há somente um sentido de encaixe, o que acaba evitando aí um curto-circuito acidental também, tá? E outra coisa, os plugs da linha 832 possuem grau de proteção IP20. Sem contar que esse plug também aprova de vibração e variação de temperatura. Ele aguenta o tranco de verdade, né? E a quinta vantagem que eu deixei por último, e que geralmente é a dúvida de muitas pessoas, é o preço. Galera, apesar dele ser um lançamento aqui no Brasil, a turma da Vago me garantiu que os preços serão bem competitivos. E normalmente serão bem mais baratos que os plugs industriais convencionais aí, que já estão no mercado. Ó, e em breve, os conectores 832, ó, eles já estarão em todas as lojas que você já tem o costume de comprar a Vago aí, tá? E olha que coisa boa, a partir de agora então, você vai ter mais uma opção de conector para emendar cabos de até 25mm², né? Pensa só, dá para usar até dentro daquela caixa de passagem para fazer a conexão dos cabos do padrão de entrada? Pois é, acabou aquele trabalhando de ficar apertando o conector split bolt, né? Depois passar fita auto-fusão, depois fita isolante. Meus problemas estão resolvidos a partir de agora, eu vou usar só 832, tá? Agora responde para mim também, o que você achou do conector 832 da Vago? Qual a principal aplicação que você tem para ele? Diga, ah, gostei, André, eu usaria para fazer a conexão de alimentação de motores, por exemplo. Fala o que você gostaria de usar aí, que esse cara aqui é top, tá? Se ficou alguma dúvida, deixa também aqui embaixo a sua pergunta, fechou? Logo abaixo também está aparecendo um quadradinho. Se você clicar nele, você vai para uma página conhecer todos os cursos certificados pela Engerral. Vem fazer parte da nossa turma, beleza? E ao lado tem mais vídeos sobre o assunto de conexões, emendas, o que for. Clica aqui, continua aprendendo. Um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima.